E aí mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar ganhando o item, você tem que vir nesse jogo aqui Quando você vir nesse jogo, a gente vai ter que coletar aqui, né, as letras que ficam aqui do lado esquerdo da nossa tela, tá? Então, ó, tem uma logo aqui, então ó, já vamos estar pegando ela Depois você vai ter que vir aqui, ó, e aqui já vai ter mais uma, tá? Então você pode estar vendo ali, ó, lado esquerdo aqui e ali tem mais uma Vamos estar apertando o shift aqui, ó, pra nós estar correndo, né? Aqui, ó, beleza? Então, ó, já pegamos aí mais uma, vamos estar voltando aqui Aqui, pelo menos, eu acho que não tem nada, beleza? Então vamos estar aí vindo aqui Vamos estar vindo aqui nessa área aqui, ó Aqui vai ter mais uma, cadê? Aqui, beleza? Vou estar coletando aqui, foi, coletei aí mais um Agora, a gente vai estar vindo aqui, ó Não, mentira Vamos estar vindo aqui Cadê que tem? Acho que não fica aqui, né? Não, não fica aqui Deixa eu conferir? Não, tá, beleza Não é ali não, é aqui, ó Vamos estar vindo aqui, ó Aqui nessa área aqui A gente vai vir aqui no banheiro Aqui vai ter mais um E aqui, ó, beleza? Coletei aí Foi o L Agora a gente vai sair daqui A gente vai subir agora Vamos estar subindo aqui, ó Vamos subir no lado esquerdo Eu acho que aqui, ó Vai ter que vir nessa área aqui Lado esquerdo, tá? Aí você vai subir aqui E aqui vai ter mais um Então vamos estar coletando ele Aí, beleza Aí a gente vai descer aqui Aqui Vai ter um também, ó Nessa área aqui Aí a gente vai sair dessa área E aqui também tem mais um, ó Aqui nesse coisa aqui Verde, beleza? Aí você coleta ele aí Aí o último, né? É o A Que tá faltando Então a gente vai ter que vir nessa loja aqui, ó Então vamos estar seguindo reto aqui, ó A gente vai vir nessa loja aqui Vamos estar vindo aqui E vai estar logo aqui, beleza? E a gente completou aí A do primeiro dia, tá? Então tem mais cinco aí Então no total, né? Aliás, isso vai ser cinco dias Para você estar ganhando o item, beleza? Então o meu do vídeo foi isso Fica com Deus e Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!